É uma satisfação muito grande, porque a gente sabe do trabalho do seu Rui Caramori com a sua equipe. Nós optamos até porque já temos uma proximidade com a Santa Tecla de longa data. Sabe que é um trabalho muito sério, de muita dedicação e um trabalho que tem um objetivo. Uma vez que as duas cabanhas, elas trabalham num paralelo dentro de uma raça aprimorada. Sempre procurar animais que agreguem mais genética na pecuária de corte através da genética do charolês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL